Nós finalmente chegamos ao trigésimo episódio das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. A série mais longeva e bem sucedida da história do ANG, que desde outubro de 2021 mostra curiosidades e segredos que passaram desapercebido pelos jogadores. E como não poderia ser diferente, neste episódio especial eu vou falar de tópicos igualmente especiais e curiosos, como o coach Timothy A. Donahui, que vende a fórmula secreta da riqueza nas ruas de Saint-Denis. Muitos não sabem, mas o seu milagroso livro contém um segredo nefasto da qual muitos jogadores não perceberam. Eu vou falar também da Anastasia, a notória ruiva do Saloon de Valentine que conquistou a simpatia dos jogadores com seu belíssimo senso de humor e robusta presença. Muitos não sabem, mas a misteriosa mulher guarda um segredo sobre sua ocupação e pode ser encontrada fora da missão com o Arthur, através de um truque bem interessante que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Eu também vou falar de outros tópicos, como a suposta casa do Charles Chatonet em Rhodes e o segredo por trás das missões do Albert Mason, o fotógrafo da vida animal. Então assiste este vídeo até o final que eu tenho certeza de que tu vai se surpreender. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Pra começar o vídeo com o pé direito, eu vou falar de uma das curiosidades mais interessantes e cômicas de todo o jogo, que a inscrita arroba jhreinveste me sugeriu no último vídeo. Além de interessante e muito engraçada, ela também é uma crítica social bem contundente da rockstar, direcionada aos famigerados coaches dos dias de hoje. Pra entender essa história, nós teremos que ir até este ponto do mapa, na rua ao lado do Saloon Bar Hotel Bastille em Saint-Denis. Chegando lá, nós encontraremos este homem. Ele se chama Timothy Adonahui, sendo um americano de meia-idade assolado pelas mazelas da calvície, trajado com um terno bagunçado e de gosto duvidoso. Ele está nas ruas de Saint-Denis anunciando o seu livro, intitulado Como Enriqueça Rapidamente. Segundo o próprio, a obra literária contém a fórmula para que qualquer pessoa possa sair da pobreza, enriquecer e conquistar a tão almejada liberdade financeira. Nós podemos nos aproximar e ter uma breve interação com o autor, que tentará vender a sua obra para o Arthur. Como deu pra ver, nós podemos comprar o livro pela bagatela de 50 dólares. Isso pode parecer pouca coisa, mas se corrigirmos a inflação e convertermos para o real nos dias de hoje, chegaremos ao estrondoso valor de 10 mil reais. Então pode ter certeza, o Arthur pagou bem caro. Ao abrir o livro, a gente se surpreende, pois ele é sem dúvidas o maior de todo o jogo. Ele contém mais de 9 mil caracteres e pra ler por completo, tu vai levar um bom tempo. Eu não digo isso apenas pelo seu tamanho, mas também pela linguagem complicada e cheia de firulas. Em suma, o livro é um monte de enrolação sobre como ficar rico, sempre prometendo que com a mentalidade certa e fazendo o que é indicado pelo autor, o leitor vai conquistar a tão almejada liberdade financeira e ter a vida rica que sempre sonhou. Mas a pegadinha mora no final, quando Timothy revela que o segredo pra ficar rico não é trabalhar, empreender ou ir atrás de tesouros. Não, a fórmula para ficar rico é comprar as cópias do seu livro e revender. Na tradução em português está escrito que o leitor pode comprar as cópias pela bagatela de 55 dólares. Essa informação também está descrita fisicamente no livro, como podemos ver aproximando a imagem. Mas se alterarmos o idioma do jogo para inglês e irmos para o final do livro, veremos que, estranhamente, está escrito que as cópias do livro custam apenas 20 centes. Isso é conflitante com a informação no livro, que alega que as cópias custam 55. Mas, de toda forma, podemos chegar à conclusão de que fomos tapeados. Seja comprando um livro de 20 centes por 50 dólares, ou simplesmente comprando um livro caro com propaganda enganosa. O Arthur caiu em um dos primeiros golpes de coach da história, mas não dá nem pra culpar o coitado, já que verdade seja dita. O Arthur não passa de um brutamontes iletrado. Ele passou a vida inteira sendo enganado pelo Dutch, então por que ele não seria enganado por um charlatão aleatório em Saint-Denis? Mas o bacana dessa história é que nós podemos retornar para o local dias depois, na esperança de reencontrar Timothy e cobrarmos satisfações. Eventualmente, nós iremos encontrá-lo para testemunhar um dos diálogos mais interessantes e cômicos de todo o jogo. Como deu pra ver, o homem não ficou muito feliz com o pedido de estorno. Então nós teremos que usar a boa e velha força bruta para recuperar o nosso dinheiro. Tu pode agarrá-lo ali na cidade mesmo e nocauteá-lo, reavendo teu dinheiro e colocando o artigo 37 do CDC em prática. Mas o problema é que as pessoas irão alertar as autoridades e tu vai ganhar uma bounty. Afinal de contas, temos que lembrar, o Celso Urso Manco só nasceu no século XX. Mas uma solução bem interessante é a proposta no vídeo do Mundo Aberto Games. No seu vídeo sobre o charlatão, ele mostra um método bem interessante para recuperar o dinheiro no segundo encontro e não pegar bounty. Para isso, tu basta ficar seguindo o homem até ele sair da cidade, já que eventualmente ele vai acabar chegando no mato ao lado do cemitério. Ali tu pode invocar o modo bem-bendes full pistola, dando uma surra com tranquilidade no charlatão e recuperando as tuas posses. Se executado corretamente, tu vai pegar o teu dinheiro e não ter problemas com as autoridades. Mas eu tô meio que cagando pra isso, então prefiro sacar o meu revólver e dar logo uma pipocada no malandro. Pra mim, esse cara é tipo a família Aberdeen e o Sonic. Eu até posso ter caído no golpe nas primeiras jogatinas, mas nas seguintes eu já tô esperto. Já saco minha escopeta e faço uma dedetização, salvando alguns pobres cuidados de caírem nesse golpe. Outro golpe que eu nunca mais caí são nos altos preços praticados pela Playstation e Xbox Store. Olha só o preço do Red Dead 2, um jogo de 2018, mas que até os dias de hoje ainda custa 250 realesas. Mas felizmente existe a loja Frega Games, onde tu pode garantir os teus jogos com muita segurança e pelo preço justo. Olha só o Red Dead 2, lá na loja ele tá saindo por apenas R$ 49,90 para Xbox ou R$ 59,90 para Playstation. Outros jogos também estão com ótimos preços, incluindo o novo EA Sports FC 25. Lá na Playstation Store ele tá custando R$ 350,00, mas lá na Frigga tu garante o teu por apenas R$ 195,90. Eles entregam os jogos diariamente, incluindo finais de semanas e feriados. E caso tu tenha pressa em receber o teu jogo, basta adicionar a entrega premium ao teu pedido. Além de receber o teu jogo em poucos minutos, tu ainda concorre ao sorteio de uma caneca do AEG na live do próximo sábado, dia 5 de outubro. O último ganhador foi o Rodrigo Martins, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Parabéns Rodrigo Martins. Agora eu vou falar de uma curiosidade bem interessante que eu não sei como, mas que eu nunca falei nesses 30 episódios das coisas que você não sabia. Tudo começa na missão do Albert Mason, o fotógrafo que sempre está em apuros e que o Arthur pode ajudar, o auxiliando a tirar fotos na natureza para o seu trabalho sob a fauna selvagem. Suas missões surgem logo no capítulo 2, com a primeira sendo uma missão onde recuperamos a sua bolsa de um coiote carioca, a segunda o ajudando a lidar com alguns lobos raivosos, e a terceira já é um pouco mais pacífica, já que apenas o auxiliamos a tirar uma foto de um Missouri Foxtrotter da variante Silver Dapple Pinto. Inclusive, essa missão tem um bug bem interessante que nos permite pegar esta variante do Missouri, que o jogador só deveria ter acesso no epílogo com o John. Pra mim, ele é o melhor cavalo de todo o jogo, então se tu quiser aprender, basta clicar no card aí da tela. O quarto encontro já retoma as aventuras de Albert Mason, já que desta vez o ajudamos a tirar uma foto de um Lacoste no Pântano de Lagras. O quinto e último encontro já é mais tranquilo, sendo apenas uma cutscene onde o fotógrafo escorrega do penhasco e o Arthur o salva. Depois desse encontro, ele nunca mais é visto em um jogo. Bom, mais ou menos, pois nós podemos encontrar o resultado do seu trabalho em pelo menos duas ocasiões. Na terceira missão do Charles Chatenet, durante a sua exibição na Galeria de Saint-Denis, ou durante a missão em que testemunhamos a morte do Cômeo Driscoll, onde atalhamos por dentro da galeria. No primeiro cômodo, será possível encontrar as fotos tiradas por Albert Mason, representando alguns dos encontros que tivemos com ele. Tem a foto do encontro com os lobos raivosos, a foto dos cavalos selvagens estrelando o Missouri, a foto do jacaré indo para o lago no Pântano de Lagras, e por fim, uma foto estrelando ninguém mais e ninguém menos que o Arthur Morgan. Pra quem não lembra, essa foto foi tirada durante o primeiro encontro do Albert com o Arthur, quando ele nos usa de modelo pra testar sua câmera. Independente da roupa ou estilo de barba durante a foto, o Arthur sempre vai aparecer com um traje de pistoleiro na galeria. Mas, de toda forma, essa não deixa de ser uma curiosidade incrível e muito interessante, mostrando como que o Red Dead 2 tem um nível incrível de atenção aos detalhes. Mas me diz aí, tu já conhecia essa curiosidade ou ficou sabendo agora? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. Ainda na galeria de artes de Saint-Denis, o francês Charles Chateaunei protagoniza uma das missões mais cômicas de todo o jogo durante a exibição dos seus trabalhos na sua terceira missão. Repleta de profanidades e fotos de esposas alheias que degustou, as pinturas geram revolta e uma grande briga se desencadeia na galeria. Uma das fotos que gerou a briga é esta, mostrando um homem totalmente despido dando ênfase às suas belíssimas nádegas. Uma mulher ficou furiosa na galeria pois reconheceu o seu marido na pintura. Ou seja, o francês joga nos dois times. Em tese, esta fotografia só é encontrada na galeria de Saint-Denis. Mas, recentemente, eu descobri algo fenomenal durante o meu vídeo explorando salas secretas no Red Dead 2. E olha só o que a gente encontrou aqui, gurizada. Eu não tinha entrado nessa sala aqui até gravar o vídeo. Eu não sei se tu viu esse vídeo, mas nele eu visitei esta mansão no centro da cidade usando modos para explorar o seu interior. A casa, que na verdade é uma mansão, é bem inacabada, mas contém um cômodo totalmente finalizado. E lá na parede está esta fotografia, a mesma que podemos encontrar na exibição da galeria de Saint-Denis. Por alguma razão, tal fotografia está pendurada na parede deste quarto, que fica a dezenas de quilômetros de Saint-Denis. Isso levantou algumas teorias nos comentários do meu vídeo, com alguns inscritos sugerindo que o francês pode ter morado nesta mansão. Provavelmente acobertado por alguma esposa que ele estava pegando ou até mesmo o marido. Pois, como sabemos, o francês é bissexual. Claro que alguém também pode ter comprado a arte. Afinal de contas, uma galeria de exibição serve justamente para isso. Neste caso, a curiosidade apenas destacaria que o morador da mansão tem um gosto bem duvidoso. Essa sala secreta é apenas uma pequena amostra do que eu mostrei no meu vídeo, já que além disso eu mostrei diversos outros lugares, incluindo a casa da Mary Beth em Strawberry, o barco que naufraga em direção a Guarma, celas inacabadas na prisão de Sísica e muito mais. Então se tu quiser assistir esse vídeo, basta clicar no card que está aparecendo aí na tela. Uma das primeiras missões do capítulo 2 envolve visitar a cidade de Valentine para encontrar o Javier e o Charles no salão da cidade. Chegando lá, nós vemos a dupla bebendo no balcão, acompanhado de duas belas senhoritas. A primeira delas é uma morena, que está bem próxima do Charles. Prova disso é onde o índio safado deixa sua mão durante as conversas. A segunda dama, e certamente a mais popular de todas, é uma ruiva chamada Anastasia. Além de ser dona de um belo senso de humor, a moça é bem memorável no jogo, por conta da sua, entre aspas, pujança. Mano, a mulher poderia amamentar uma maternidade inteira com essas bolas de bolicha. Ela é certamente a mulher mais sexualizada do jogo, tanto que eu não consigo nem lembrar de outra nesse estilo. Se a gente pegar a prostituta assassina de Valentine e colocar ao lado da Anastasia, vai ficar parecendo que apenas uma delas é meretriz. Isso já nos leva à segunda pergunta sobre Anastasia, da qual muitos me perguntaram nos comentários. O que ela faz da vida? Apesar do Arthur brincar sobre quanto ela e sua amiga custam, Fica meio vago se ela é ou não uma microempreendedora individual. Afinal de contas, ela poderia estar ali simplesmente bebendo e jogando conversa fora, da mesma maneira que o Javier e o Charles. Outra coisa que deixa em dúvida se ela é ou não uma programadora é o fato da gente nunca ver fora da missão. Eu não sei se tu já percebeu isso, mas o único momento em que ela aparece é na missão, já que logo depois da cutscene, quando o Arthur repelente de mulher aparece, ela nunca mais é vista. Diferente das prostitutas normais do jogo, que sempre podem ser vistas vagando pelo salão, oferecendo os serviços para os homens que estão lá. Mas a prova cabal de que Anastasia é uma dama da noite é o nome do seu modelo de personagem nos arquivos do jogo. Usando o Rampage nós podemos encontrar o seu modelo, que está nomeado como CS Underline Val Prostitute Underline 02. Então acaba que a versão de PC do jogo mata dúvidas sobre o ofício da ruiva. Mas e se eu te contar que é possível sim encontrar a Anastasia durante o free run, usando um truque bem interessante que nos permite até mesmo matá-la e pilhar o seu corpo. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar isso agora. Então se tu estiver curtindo o conteúdo, se inscreve aqui no canal do OEG e considera seguir o nosso Instagram, arroba canal do OEG. Por lá eu sempre posto as novidades do canal, aviso por lives e tudo mais. Então segue por lá e me manda uma mensagem. Então sem mais delongas, bora lá. O primeiro passo é ter um save game no capítulo 2, onde a missão ainda esteja disponível lá no saloon. Isso é necessário, pois não é possível fazer o glitch repetindo a missão. Então se certifica de ter um save. Ao chegar nas proximidades do saloon, suba a varanda e equipa o revólver. Com ele em mãos, basta se aproximar da janela e apertar o botão de ataque. Dessa forma o Arthur vai quebrar o vidro e começar uma confusão. Nem sempre funciona de primeira. Então vai quebrando as janelas que eventualmente vai funcionar. Outro método que também funciona é se agachar e ir pro lado do saloon dando um tiro na janela. Então vê o que funciona melhor pra ti. Fazendo isso, a missão vai ficar indisponível, com todo mundo do saloon indo embora, incluindo Javier, Charles e as garotas. Nesse momento, corre na Anastasia e começa a encoxá-la loucamente. Fica correndo com o Arthur, esbarrando e fazendo ela ficar rolando no chão. Pra quem não sabe, esse é um método bem manjado no Red Dead 2. Pra dar dano nos NPCs que o jogo não nos permite agredir. Já que se tu tentar dar um tiro ou até mesmo um soco na Anastasia, vai descobrir que isso não é possível. Então fica correndo pra cima dela, fazendo ela rolar e tomar cada vez mais dano. Esse processo pode demorar um bocado, então é bom ter um pouco de paciência. Eventualmente ela vai acabar morrendo. Nos permitindo, finalmente saquear o seu corpo para descobrir quais os segredos que a ruiva carrega consigo. Bom, na primeira vez eu consegui 54 centis e duas gomas de cocaína aberta. Na segunda tentativa eu já consegui apenas 87 centis. Já na terceira e última tentativa eu consegui apenas 37 centis. E infelizmente não conseguimos uma carta ou outra coisa interessante, como um item único ou coisa do tipo. O loot da Anastasia é bem aleatório. Já que verdade seja dita, a Rockstar nem previa que a gente conseguiria matá-la. A mesma coisa vale para a sua amiga, já que eu apliquei o mesmo método e obtive virtualmente o mesmo resultado. Com a Morena tendo apenas um anel com emblema de prata. Eu não repeti o método com ela, mas presumo que provavelmente ela vai ficar dropando itens aleatórios, assim como a Anastasia. Eu vou admitir que fiquei bem triste com a falta de lore da personagem, já que ela certamente teria o potencial de fazer boas participações no jogo. Verdade seja dita, quem não iria curtir tomar uma banheta com ela lá no Hotel de Valentine? Infelizmente isto só é possível através do advento de mods. É por essas e outras que o Red Dead 2 não ganhou o prêmio de jogo do ano de 2018. Além da Anastasia e seus belos melões, a missão O Descanso Americano também é lar de outros segredos e curiosidades. A primeira delas é logo no início da missão, quando Bill esbarra com um homem na entrada, gerando toda aquela briga e confusão no salão. Neste momento, uma fala do Arthur reforça uma teoria bem interessante sobre a suposta homossexualidade velada do Bill. Alguns podem não saber, mas existem muitos indícios no jogo que apontam que o Bill é gay. Eu contei toda essa história no vídeo de origem do personagem que eu publiquei há um tempo aqui no canal. A outra curiosidade da missão é sobre o valentão Tommy, aquele grandalhão que desce as escadas e protagoniza aquela épica briga com o Arthur na rua principal. Alguns podem não saber, mas esta briga gerou sequelas irreversíveis para o valentão. Eu falei tudo sobre isso no episódio 12 das coisas que você não sabia. Então caso tu tenha se interessado, eu vou deixar o card na tela para tu clicar e assistir, junto com o vídeo da teoria de que o Bill é gay. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OG, que apoiam o meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento. Incluindo o sorteio mensal das canecas do OG. O próximo sorteio já é no dia 19 de outubro, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Agora os cards estão surgindo aí na tela. Do lado esquerdo, o vídeo sobre a história de origem do Bill e a teoria de que ele é gay. Do lado direito está o episódio 12 das coisas que você não sabia, falando sobre o Tommy e diversos outros tópicos. Independente do que tu escolher, eu te desejo um ótimo vídeo e um maravilhoso final de semana. Um grande abraço e eu te reencontro daqui a alguns segundos. Tchau!